Dragon Ball Super respondeu uma grande pergunta, um grande mistério pra nós fãs de Dragon Ball no decorrer dos anos, que foi o que? Que foi a saga de Madibu, como seria a saga de Madibu lá no futuro de Trunks. Mas o fato curioso é que ao contrário da linha temporal principal onde o Babidi e Daburá surgiram pra despertar o Madibu quando o Trunks ainda tinha 8 anos de idade, na linha temporal do Mirai Trunks, Babidi e Daburá só surgiram, só apareceram quando o Trunks já era adulto. E isso faz eu me perguntar o seguinte, o que aconteceria lá no futuro se o Babidi e o Daburá surgissem na mesma época que surgiram na linha temporal principal de Dragon Ball? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Caminho Ramerá já vai começar. Salve galera, aqui o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Caminho Ramerá no like, para dar aquela moral e não esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações, para ficar podendo dividir notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo de Dragon Ball. E se você quiser ajudar ainda mais, entre para o nosso grupo de membros, porque assim você ajuda cada vez mais o canal, incentiva cada vez mais o canal a trazer conteúdo de qualidade, especialmente para vocês. Agora chega de enrolação e vambora para o vídeo. Bom galera, a gente sabe que depois que o Trunks utilizou a máquina do tempo, as linhas temporais ficaram meio que bagunçadas, né? Fazendo a gente pensar e teorizar em várias realidades possíveis no universo de Dragon Ball. E para quem está acompanhando o anime Super Dragon Ball Heroes, sabe do que eu estou falando. Porque lá está acontecendo um torneio entre equipes de realidades de linhas temporais diferentes. E na minha opinião, isso acaba abrindo uma margem para quem sabe um dia no futuro, esse arco não possa ser adaptado no anime ou no mangá de Dragon Ball Super. Mas enquanto isso não acontece nem no mangá e nem no anime de Dragon Ball Super, será que um dia isso vai acontecer, né? Mas enquanto isso não acontece, eu continuo aqui trazendo para vocês inúmeras e infinitas teorias sobre essas possíveis realidades do universo de Dragon Ball. Como por exemplo, o que aconteceria no futuro de Trunks se o Babidi e o Dabura surgissem na época que os androides ainda estavam atacando a Terra. Lá com o Gohan, com o Trunks e a Bulma ainda vivos. E por que eu estou falando isso, galera? Porque na linha principal, que é ali no presente também, quando o Majin Buu, quando o Babidi e o Dabura surgiram para despertar o Majin Buu, o Trunks estava com 8 anos de idade, que foi o início da saga Majin Buu. Mas lá no futuro, como vocês já sabem, como disse aqui nesse vídeo também, o Babidi e o Dabura, eles acabaram surgindo só quando o Trunks atingiu a maior idade. Mas se Babidi e Dabura surgissem lá no futuro, na mesma época que eles surgiram na linha temporal principal, que é a do presente, eles iriam esbarrar não só com os androides 17 e 18, como também com o Gohan que estaria vivo e o Trunks com 8 anos de idade. Então a gente teria uma aparição de um novo vilão, o vilão da próxima saga, antes que o vilão da saga anterior fosse derrotado. Só que galera, a gente já tinha visto isso antes em Dragon Ball. A gente viu isso lá no início de Dragon Ball Z, quando surgiu o Haditz e o Piccolo ainda era um vilão, ele ainda era um vilão e estava vivo no universo de Dragon Ball. Então, isso já aconteceu antes e a gente sabe como foi o procedimento depois, o que o Piccolo fez, depois que ele ajudou ali o Goku a deter a ameaça maior, que era o Haditz. Então, possivelmente, possivelmente, os androides também poderiam se aliar a Gohan e Trunks para deter esse mal maior. Agora imagina só, uma trégua entre os androides 17 e 18 e Gohan e Trunks para deter Babidi e Dabura e a ameaça maior, que é a Majin Buu. Então, na minha opinião, eu acho que eles não se uniriam a Babidi e Dabura, até porque se Babidi e Dabura conseguisse despertar o Majin Buu, o que o Majin Buu ia fazer? Ele destruir toda a Terra. Até porque a gente sabe que os androides 17 e 18 não queriam destruir a Terra totalmente, porque depois que eles mataram os guerreiros Zenia, mataram o Vegeta, Piccolo e companhia, eles continuaram a sua destruição durante anos, mas nem assim eles destruíram a Terra totalmente, porque eles poderiam fazer isso. Então, isso me dá a entender que eles se uniriam sim a Gohan e Trunks, justamente para não deixar o Majin Buu causar a total destruição da Terra. É claro que Babidi, com a sua magia, poderia possuir tanto o androide 17 quanto o androide 18. Mas aí, é claro, iria depender da vontade dos androides de querer salvar a Terra. E por que eu estou falando isso? Porque quando o Vegeta foi possuído por Babidi, ele se deixou ser possuído para poder ficar ainda mais forte e ter sua revanche lá com Goku. Então, por isso, ser possuído por Babidi ou não, iria depender muito da vontade dos androides. Mas mesmo que os androides se unam com o Gohan e Trunks, eles não teriam força suficiente para derrotar tanto o Daburá quanto o Babidi, muito menos o Majin Buu. Mas aí é que entra o Supremo Senhor Cairo na história. Porque, na minha opinião, ele daria 3 possibilidades do Gohan superar os seus limites, se tornar um Super Saiyan 2, para conseguir derrotar pelo menos o Daburá. Mas, Rafael, conta aí pra gente quais são essas 3 possibilidades do Gohan ficar mais forte a ponto de conseguir derrotar o Daburá. Bom, galera, a primeira possibilidade seria o treinamento com a Espada Z. Porque assim como o Gohan no presente fez esse treinamento com a Espada Z, ele poderia fazer lá no futuro também. E também o Trunks, do futuro em Dragon Ball Super, treinou com a Espada Z e ficou bem mais poderoso do que ele estava antes. E lembrando que o potencial do Gohan é muito maior do que o potencial do Trunks. Então, se o Gohan treinasse com a Espada Z, possivelmente ele ficaria bem mais poderoso do que o Trunks ficou lá no futuro. A segunda possibilidade seria a seguinte, mesmo que o Gohan não conseguisse ficar forte o suficiente treinando com a Espada Z, ele poderia ficar mais forte durante o combate, como com a morte do Supremo Senhor Cairo. É claro que ele faria aquele discursinho lá muito parecido com o Android 16, assim como ele deve ter feito lá no futuro de Trunks. E assim o Gohan finalmente iria despertar o Super Saiyan 2 e dar conta do Dabura sozinho. E a terceira possibilidade seria que se o Gohan quebrasse a Espada Z, assim como ele fez na linha temporal principal, no presente, é claro que nessa linha temporal principal ele quebrou a Espada Z por causa do Goku ali, junto com o Supremo Senhor Cairo. Mas isso poderia acontecer também lá no futuro. E a gente sabe muito bem quem iria aparecer lá no futuro se a Espada Z se quebrasse. E é claro que eu estou falando do Dai Kaioshin. E ele, é claro, poderia muito bem fazer todo aquele ritual que ele fez com o Gohan na Saga Majin Buu, despertando seu poder oculto e tornando ele, lá no futuro, o Mystic Gohan. E assim ele conseguiria dar conta não só de Dabura e Babidi, como também Majin Buu. É claro que o Gohan lá no futuro, com seu poder místico, poderia não ser tão poderoso quanto o Mystic Gohan do presente. Mas pensando dessa forma, Majin Buu também não poderia ser tão poderoso quanto o Majin Buu do presente. Porque talvez Babidi e Dabura não conseguisse tempo e nem energia o suficiente para poder despertar Majin Buu tão poderoso quanto o Majin Buu do presente. E na minha opinião, o Gohan no final, junto com os Androids 17 e 18 e com o Pequeno Trunks também, iria conseguir dar conta desse mal maior que era Babidi, Dabura e Majin Buu também. E é claro, depois de tudo isso daí, os Androids 17 e 18 não teriam opção, a não ser se unirem de vez a Gohan e Trunks. Até porque o Gohan estaria muito poderoso e os Androids não conseguiriam fazer nada ali com o Gohan, com aquele poder todo, pra cima deles. Até porque, alguns anos lá frente, poderia surgir um tal de Goku Black. E quem sabe não traga mais pra frente a continuação dessa linha temporal, né? Dessa realidade que eu acabei de criar aqui nesse vídeo de hoje. Mas é claro que isso vai depender de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários. O que você acha? Acho que eu devo continuar? Não acha? Curtiu a história de hoje? Não curtiu? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo. Eu fico por aqui. E pra vocês um... Ame, 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 A!